Como falei para vocês, eu sou viciado em televisão, sempre quis estar em televisão, sempre quis atuar em televisão também, a parte do Criança e Esperança eu gostava pelo show, então assim, não tinha tanto conhecimento na época que juntava dinheiro, não sei o que, arrecadava e tal, mas eu gostava muito do show, né, porque era muito mágico, descia cenário, subia aquilo, bailarinha de lá, cantor cantando e não, não, não. E aí eu só fui conhecer realmente o que era o Criança e Esperança quando eu passei no teste para ir, tinha 12 anos, aí fiz uma audição em Campinas, no balé Icia, aí eu passei e apresentei duas coreografias. Foi uma experiência muito boa, na época assim não tinha tanta experiência, mas a gente fez uma audição básica, então era passinho pra lá, passinho pra cá e roupa colorida, isso que eu lembro, tem a foto até, pra trazer a foto pra você ver. Depois desse contato com Criança e Esperança, consegui bastante coisas assim, vários convites, várias oportunidades, conheci bastante contato, conheci alguns cantores, então foi nessa época meio tipo, nossa, isso aqui é o mundo de televisão, sabe, ser filmado, ai volta, grava, volta, repete, e na época era muito criancinha assim. Foi uma experiência muito boa pelo meu tamanho, não tinha essa noção do que era Criança e Esperança. Aí depois, fui estudando, fui estudando, aí sim, agora eu entendo que tem um porquê, não só por causa do show, porque na época era muito, ah, é um show, é um programa que eu, porque eu achava que era um programa da Globo, na época. Foi isso, mas foi muito bom.